Bom dia, crianças! Bom dia, famílias! Eu sou a professora Antônia do Instituto Anjos Solidários do Sem Ciranda Cirandinha. Criançada, estão assim hoje? Todos muito bem? Que bom! Espero que sim, que estejam todos muito bem, mas eu sei que vocês estão com saudades, porque eu estou com muita saudade. Meu coração bem vermelho está, senhor, apertadinho de saudades de vocês. Uma vontade de dar um abraço, assim, apertado em cada um. Vontade de ver todos vocês. Logo, logo, viu? Logo, estaremos todos, assim, bem juntinho. Enquanto isso, eu trouxe uma bela história e fala de um bichinho muito sapeca. O nome da nossa história de hoje é O Sapo de Sapato. Essa história é de Antônio Filho. Como será que este sapo anda por aí de sapato? Anda não, pula, porque sapo pula. E essa essa história fala de um sapinho que vivia pulando por aí, exibindo seus sapatos. Também eu trouxe uma música bem divertida. E o nome é Tito, o Aviãozinho. Quem canta esta música? Pipa-lupa. Espero que vocês gostem. Tito é um maldeuzinho. Tito gosta de voar. Voar por prazer e conhecer novos lugares. E sem sentir o vento em seu nariz. Tito é um amor não muito especial. Viaja pelo mundo sem parar. Só pelo prazer de se aventurar. Tito é um amor. Tito é muito habilidoso. Sabe fazer pilhetas. Lá, lá. 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 Vem gostar de aprender de tudo. Tito é um amor muito especial. Viaja pelo mundo sem parar. Só pelo prazer de se aberturar. Tito é um amor muito especial. Tito gosta mesmo? É de ficar lá no ar. Deve ser muito bom. E agora vamos a nossa historinha porque eu estou curiosa para saber o que este sapo andou aprontando por aí de sapato. E a história começa assim. Eu vi um sapo que pulava pela rua. Eu vi um sapo cantando e encantando a lua. Eu vi um sapo no seu canto em luarado. Mas o sapo de sapato só pulava enchendo o papo. Eu vi um sapo coaxando para a lua. E vi um sapo batendo batendo perna na rua. Eu vi um sapo de papo e perna para o ar. Pois o sapo de sapato não parava de pular. Eu vi um sapo tomando banho de sapato. E vi também outro sapo mergulhar no rio. Eu vi um sapo procurando o que papar. E vi um sapo com o papo papando o ar. Eu vi um sapo com o papo papar. Eu vi um sapo sem sapato sem jantar. Eu vi um sapo de sapato que não parava de papar. Eu vi um sapo com o papo papar. E vi um sapo de sapato com chulé. Eu vi um sapo cururu que lavava o pé. Pois o pé que não se preza tem sabe o que crianças? Chulé. Sabe por quê? Porque o sapo precisa lavar o pé. Ah, que sapo exibido. Assim termina a nossa história. Eu queria muito um dia encontrar um sapo pulando por aí de sapato. Beijos, crianças. Até amanhã. Tchau.